O Amigo vai com força máxima. Enquanto o Diego Alves se prepara para a sua estreia diante do Corinthians no dia 30 de julho, o time de Zé Ricardo reencontra o Palmeiras, adversário que o desafiou no Brasileirão 2016. Será o primeiro encontro entre as duas equipes, depois de meses de muita rivalidade. No passado ficou marcado, os dois encontros que tivemos, foi uma das minhas primeiras partidas lá em Brasília, e depois o retorno lá no Palestra Itália. Acho que a gente tem tudo para fazer uma outra grande partida, a equipe do Palmeiras todos sabem da qualidade dos seus jogadores, da sua comissão técnica. O Puka dispensa comentários também como treinador. O Flamengo investiu 45 milhões de reais em contratações. Até o momento, sequer chegou à liderança. O rubro negro já não ganha a duas partidas, e Zé Ricardo segue balançando no cargo, pelo grande investimento para a temporada. Acho que os mínimos acertos que a gente possa ter, ali no terço final do campo, vai ajudar a gente. Dá para a gente melhorar bastante, e a gente está sempre em busca de melhorar.